Nariz Fácil Fácil Socorro 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 Almoço 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 Terminar 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 Ensinar 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 Tia 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 Amiga 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 Gato 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 Rico 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 Nariz Nariz Fácil Fácil Socorro Socorro Almoço Almoço Terminar 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 Ensinar 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 Tia Tia Amiga 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 Presente 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 Rã 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 Estômago 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 Perna 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 Medico 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 Pergunte Pergunte Desculpa 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 Início 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 Nublado 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 Sujo 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 Presente Presente Rã Estômago Estômago Perna Perna Médico Médico Pergunte Pergunte Desculpa Desculpa Início Início Nublado 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 Sujo 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 Conhecer 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 Pedir emprestado. Doce. 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 Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Ficar de pé. Ler. 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 Escrever. 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 Preencher. Preencher. Preencher Preencher Sanduíche 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 Cor 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 Erros 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 Conhecer Conhecer Pedir Ampostado Pedir Ampostado Doce Doce Ficar Ficar de pé Ficar de pé Ler Ler Escrever Escrever Preencher 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 Sanduíche Sanduíche Cor Cor Arroz Arroz Erros Arroz Aprender 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 Pintura 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 Gritar 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 Tio 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 Veste Tem Veste Tem Veste Tem Veste Tem Bolsa 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 Encontrar 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 Darf 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 Futebol Futebol Aprender 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 Pintura 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 Gritar Gritar C Standard Do Tio 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 Encontrar Atrás Atrás Garfo Garfo Futebol Futebol Elogiu 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 O longo O longo O longo Filha 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 Começar 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 Doces 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 Leite 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 Castanho 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 Pópto 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 Vejo 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 Grande 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 Elogiu 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 Começar Começar Doces Doces Leite Leite Castanho Castanho Pobre Pobre Vejo Vejo Grande Grande Transportar 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 Dizer Vizir 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 Lento 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 Boné Pulgás 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 Voa 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Aguarde 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 Concede 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 Transportar 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 Dizer Dizer Geleia Geleia Lento 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 Boné 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 Pulgás Pulgás Boa 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 Com licença Com licença Com licença Aguarde 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 Conse Concedo Concede Concedo Doente 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 Lição 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 Fraco 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 Pato 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 Usar 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 Aluna 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 Preto 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 Olho 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 Dormir Olho 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 Doente Doente Lição Lição Fraco Fraco Pato Pato Usar Usar Aluna Aluna Preto Preto Olho Olho Dormir Dormir Queluroso Queluroso Sorriso 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 Quer 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 Conhecer 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 Frio Nadar 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 Onze 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 Cão 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 Velho 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 Mãe 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 Cantar 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 Sorriso 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 Quer 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 Conhecer 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 Frio Frio Nadar 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 Onze Onze Cão Cão Velho Velho Mãe Mãe Cantar Cantar Braço 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 Rocha 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 Cinzento 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 Ótimo 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 Mat 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 Seco 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 Ventoso 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 Mudança 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 Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, lápis, lápis, lápis. Lápis, braço, braço, rocha, rocha, cinzento, cinzento, ótimo. Mate, mate. Seco, seco, ventoso, ventoso. Mudança, mudança. Eu vou, eu vou, lápis, lápis. Enfermeira, enfermeira, enfermeira. Triste, 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 triste. Volta, 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 volta. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, agora, 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 agora. Exposição, 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 exposição. Amarelo, 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 amarelo. Dança, dança. Dança, dança. Olvum. 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 Pequeno. 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 volta, volta, avô, avô, agora, agora, exposição, exposição, amarelo, amarelo, dança, dança, ouvo, ouvo, pequeno, pequeno, gostar, 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 fritar, 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 fora, 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 bombeiro, 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 precisar, 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 precisar falar 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 mosca 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 tocar 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 chau chão 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 sentar 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 gostar gostar fritar fora fora bombeiro bombeiro precisar 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 falar 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 mosca mosca Tocar Tocar Chão Chão Sentar Sentar Anel 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 Passar 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 Colocar 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 Sentir 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 Ódio 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 Avô 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 Escolher 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 Ambos Ambos Embos Embos Bode 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 Camisa 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 Anel Anel Passar Passar Colocar Colocar Sentir Sentir Ódio Ódio Avô Avô Escolher Escolher Ambos Ambos Bode 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 Camisa 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 Mandar Crescer 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 Veja 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 Trabalho Trabalho Trabalhos Trabalhos Enviar 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 Leva 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 Osso 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 Rápido 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 Obrigado 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 Mandar Mandar Crescer Crescer Veja Veja Trabalho A Trabalho Enviar Envia Ele 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 Osso Rápido Rápido Difícil Difícil Obrigado Obrigado Lugas Livro 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 Baixo 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 Porco 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 Baixo 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 Sra. 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 Pauza. Pausa 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 Pimenta 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 Ferver 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 Mão 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 de gás de gás livro livro baixo baixo porco baixo baixo senhorita pausa pausa pimenta pimenta ferver ferver mão mão faca 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 bastante 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 apagador 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 saia 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 carne de porco carne de porco carne de porco dirigir 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 Chegar 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 Flor 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 Pão 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 Pegue 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 Faca Faca Bastante Bastante Apagador 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 Saia Saia Carne de Porco Carne de Porco Dirigir 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 Chegar 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 Flor 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 Pão 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 Pegue 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 Puxar 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 Lava Lava Levar Levar Amor 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 Cola 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 Açúcar 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 Feio 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 Juquita 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 Segue 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 Cadeira 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Puxar Puxar Levar 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 Amor Amor Cola 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 Açúcar 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 Feio Feio Juquita 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 Segue 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 Cadeira 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 Por aí Por aí Pescoço 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 Lindo 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 Muito 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 Fácil 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 Coelho 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 Comida Vida do pé Vida do pé Vida do pé Vida do pé Cheio 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 Giz 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 Pescoço Pescoço Lindo Lindo Muito Muito Faço Faço Coelho Coelho Vados 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 Comida 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 Vida do pé Vida do pé Vida do pé Cheio Cheio Giz Giz Quente 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 Estudo 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 Pugás Pugas 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 Vegetal 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 Conjunto 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 Perto 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 Interruptor 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 Porta 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 Gravata 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 Uralha 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 Quente Quente Estude Pogás Pogás Vegetal Vegetal Conjunto Conjunto Perto Interruptor Interruptor Porta Gravata Gravata Uralha Uralha Sozinho 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 Relógio 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 Joelho 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 Viver 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 Formiga Frumiga 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 Mau 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 De volta De volta De volta De volta Quando 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 Virar 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 A régua A régua A régua A régua Sozinho Sozinho Relógio Relógio Joelho 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 Viver 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 Formiga 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 Mau 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 De volta De volta Da volta Quando Formiga De volta De volta Que A régua Régua Professor 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 Feliz 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 Amarbo 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 Esperança 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 Água 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 Vente 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 Solgav 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 Verifica 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 carne 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 professor professor feliz feliz amargo amargo esperança esperança água água dente dente desenhar desenhar salgado 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 verifica verifica carne carne chapéu 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 pergar Pagar 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 Cortar 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 Responda 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 Convite 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 Cedo 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 Rir 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 Peito 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 Cozinhar 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 Venha 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 Chapéu Chapéu Pagar 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 Cortar Cortar Responda Responda Convite 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 Cedo 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 Rir Rir Peito 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 Cozinhar 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 Venha Venha Sonho 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 Caderno 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 Policial 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 Vender 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 Família 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 Repousa 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 Assar 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 Esperar 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 Compreendo 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 Azul Sonho Sonho Caderno Caderno Policial Policial Vender Família Família Reposa Reposa Assar Assar Esperar Esperar Compreendo Compreendo Azul Azul Nunca 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 Dar 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 Calça 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 Talvez 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 Frango 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 Tesouras 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 Sala de aula Costeleta 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 Velozes 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 Nunca Nunca Dar Dar Calça Talvez 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 Conversa Conversa Frango 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 Tesouras 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 Sala de aula Sala de aula Costeleta 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 Velozes 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 Alto 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 Soro 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 Bicicleta 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 Sobrinho 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 Asidar 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 Ver 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 Ilfante 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 Filho 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 Bravo 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 Batata 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 Alto Alto Choro 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 Bicicleta 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 Sobrinho Sobrinho Asidar 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 Ver 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 Elefante 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 Filho 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 Bravo Bravo Batata Batata Biccleta 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 Conte V Volt Ponto Ponto Verde 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 Boca 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 Barato 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 Molhado 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 Mover 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 Chuteiras 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 Somente 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 Em 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 Certo 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 Ponto Ponto Verde Verde Boca Boca Brato Brato Molhado Mover Mover Chuteiras Chuteiras Somente Somente Em Em Certo Certo Faz 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 Fino Finum 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 P P P P P P Escova 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Urso 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 Clima 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 Preocupação 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 Vai 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 Dentista 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 Faz 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 Fino 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 P P Escova Escova Depois de Depois de Depois de Urso Urso Clima Clima Preocupação Preocupação Vai 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 Dentista Dentista Pensar 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 Pôr 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 Sentindo-me 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 Outono 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 Vaca 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 Empurrad 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 Abrir 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 Toque 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 Descansar 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 Novamente 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 Pensar 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 Pôr Pôr Sentindo-me Sentindo-me Outono 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 Vaca 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 Empurrad Empurrad Abrir Abel Abrir 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 Toque Toque Abrir Abrir Toque Abrir Forz Visita 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 Contagem 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 Manter 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 Sobrinha 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 Saltar 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 Serpente 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 Jovem 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 Pais 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 Ter 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 Forte Forte Visita 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 Sobrinha Saltar Saltar Serpente Serpente Jovem Jovem Peixe Peixe Ter Ter Trabalhos 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 País 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 Seguro 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 Apreciar 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 Ombro 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 Cavalo 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 Grosso 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome Para trás Para trás Para trás Para trás Através 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 País Seguro Seguro Apreciar Apreciar Ombro Ombro Cavalo Cavalo Grosso Grosso Com fome Com fome Para trás Para trás Através 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 Comeres 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 Legal 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 Tigre 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 Vambida 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 Contar 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 Gompas Rompas Caminhar 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 Cachorro 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 Bonita 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 Ausentes 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 Comer Comer Legal Legal Tigre 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 Bebida Bebida Contar 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 Rompas Rompas Caminhar 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 Cachorro 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 Bonita 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 Ausentes Ausentes Corp 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 Vermelho 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 Comprar 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 Deão 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 Parts 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 Experimentares 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 Chique 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 Caro 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 Que cede amanhã Que cede amanhã Que cede amanhã Que cede amanhã Corpo Corpo Corre Corre Vermelho Vermelho Comprar Comprar Teão Teão Par Par Experimentar 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 Fique 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 Caro 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Placa 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 Dedo 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 Pai 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 Mesa 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 Rato 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 Morrer 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 Cozinha 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 Golpe Chantar 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 Cotovelo 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 Placa Placa Dedo Dedo Pai Pai Mesa Mesa Rato Rato Morrer Morrer Cozinha 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 Golpe Golpe Chantar Chantar Cotovelo 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 Cotovelo